Alô Divinópolis, alô Medina, a partir de agora com vocês, Fernando Viana, vem dançar! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Nesse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Arrancha o nó! Vamos balançar! Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Nesse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar 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 Fernando Viana Ir lá venha é Keller Tchau! Masните recruitingungsirросa O cinema que você deve aprender Se cadê as minəluas O cinema mas não é samo Eu acho que vem E eu acho que vem Legenda Adriana Zanotto